Olá, olá meus caras e caras, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal E eu sou o Sissi, trazendo mais vídeos pra vocês, pessoal, tendo aqui, Fortnite Gente, é só uma coisa, vocês devem estar falando assim, pensando Ué, mas não é um Fortnite zoeira, como eu sempre faço? Na verdade, pra quem não sabe, quem é novo aqui, eu fazia um Fortnite zoeira Onde tem a diferença, tinha uma diferença entre o Fortnite, que eu fazia skins do palácio de batalha E ganhava uma vitória real, e aí tem a diferença entre esses skins de loja Ou skins que eu comprava fora, por exemplo E aí eu só zoava mesmo, por lá, não era... precisava ganhar a vitória real Diferente do palácio de batalha, que preciso ter uma vitória real E eu decidi fazer só um único vídeo mesmo, então agora, a partir de agora, vai ser Fortnite E aí vocês nunca vão saber se vai ser vitória ou não, então tem que assistir até o final E o intuito desse vídeo aqui, mano, é mostrar as duas skins que eu tenho, que faz tempo que eu queria gravar aqui Que é a Jinx, e ela vai, mano Eles são da série Arkane, tá? Eu assisti a série Arkane, por isso que deu vontade de comprar elas no dia que veio na loja Eu comprei as duas mesmo aqui E aí, tem a Jinx aqui, que ela tem essa mochilinha do macaco E a Vai aqui, que tem essa mochilinha aqui do coelho E esse coelho aqui, pra quem assistiu a série, já vai entender o porquê do coelho Tem coisa que eu esqueci também de falar, que eu tô jogando aqui na atualização, ó Tem aqui no negócio da sombra, eu queria ver também se veio o espaço Tem muita gente falando que voltou o espaço, vamos ver, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, lembre-se de dar like no meu canal Józinho pra não perder nenhuma notificação Chega de enrolação e bora pro vídeo Minha linha saiu do mapa, né? Não sei o que aconteceu aqui Eu quero ver, eu vou cair lá e eu quero também mostrar o Xerlong, né? Que acabou os desafios do Dragon Ball e tal Mas eu consegui pegar o Xerlong, que é muuuito irado, velho Eu botei o Xerlong aqui, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com ela, mas tudo bem Já tá como? Ainda bem que ele não viu essa arma aqui, né? Porque eu fiquei, a primeira coisa... Eu entrei em desespero, porque eu achei que ele tinha visto e ia dar um... Mano, essa arma não mata Caraca, velho Ô, baluzão lendário Legal Fui! Tá certo, acelera Eu não durei nem um minuto naquela Putz, não vai não Putz, Grilo, não vai mesmo Fica lá, filho Vai lá embaixo, vai lutear enquanto eu me heal aqui Porque esse lute não dá não Eu não acredito nisso! Não, 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 não dá pra acreditar É impossível acreditar nisso daqui Meu Deus do céu Morre Morre, 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 vai Se liga Não, eu vou morrer Não Ai, meu Tenho o que fazer, não Nem ferrando Mas é nem, 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 nem Acho que eu invoquei outra pessoa aqui jogando Eu posso ir pra FNCS já Não, mentira Mano, eu deixei um cara muito mal, velho Muito, muito, muito mal mesmo Ah, ele morreu Beleza E agora que eu percebi que eu tô com uma... É, tem que meter o L2, né, porque a mira tá horrível Agora corre Sério Ainda tô meio de outra pessoa Vai Bom, não sei o que tá acontecendo Mano, a minha mira tá um pouco, tá equilibrada, vamos falar assim Tá tudo no perfeito equilíbrio Você vê, não dá nem tempo de ver o LUT A cor do LUT Mano, não dá tempo Ok, deu bom aqui Agora a gente pegou o poder Pá, nossa Nossa Toma Não Caraca, velho Eu não entendi muito Nada Nada, 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 nada Vai Vai Tá, deu Deu pra fazer o que eu queria Que é fugir Sim, deu bom, cara Deu até que legal aqui, mano Eu consegui fazer umas killzinhas Quatro kill, tá bom, mano No total deve ter dado dez Se eu não me engano Acho que alguma coisa assim Com a Jinx eu tinha feito uns três Três Com três Alguma coisa assim Não sei se eu dou as partidas Eu fiz três com a Jinx e tal No total até que tá legal, mano Nessa partida aqui, ultimamente Tá legal Tá caindo com gente aceitável E tá caindo com gente Que tá no meu nível Por exemplo, esses caras aí Porque as pump As armas, na verdade Resolviam me ajudar um pouco, né Pelo menos uma vez Na história desse jogo Essas pump conseguiam me Me ajudar Essas armas aí Que que é isso daqui Ah, não Esse negócio não saiu, não? Ah, ele vai dar o caminhão Ah Uh Não Eu não sei onde ele tá Eu tomei muito na minha jabiraca agora Oxi A minha arma parou de atirar do nada Graças a Deus eu consegui Nossa, eu consegui Saneir muito daqui, mano Nunca imaginei que eu ia escapar do Kamehameá, velho Eu consegui escapar do Kamehameá Eu tô feliz, eu tô feliz Se liga, tem outro cara aqui, ó Toma Sério Cadê? Ah Ó o cara aqui Morri, 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 morri muito Morri muito Ganhei nesse jogo Depois dessas duas As últimas partidas aí Até que eu joguei bem, mano Mas se eu morri Não tem mais como, cara Só pra vocês verem que eu vou Terminar o vídeo daqui a pouquinho Eu vou ruxar nesse último cara aqui Eu vou fazer ele dançar Se quiser dançar Eu vou fazer dançar também Eu errei Me... Olha, em minha defesa Eu estou um pouco me cagando Se eu perder, se eu ganhar Agora eu não... Tá... Não tem diferença entre eu ganhar e perder Agora Mas eu vou dançar também Vocês vão ver Vocês vão ver, ó Precisa atenção de como você faz pra dançar aqui, ó Também Mano, eu jurava que eu vi alguém aqui, mano Só se liga nesse cara Toma Toma Oi Amor de Deus, mano Putz, espero que tem mais caras, né Eu... Queria dizer que... Eu fui pegar uma fenda e eu... Buguei Eu fui sair do carro e... Aconteceu isso Vocês viram agora Bem, mano Como vocês viram até na minha voz Eu já desisti, já Depois desse bug aí Já quebrou Já não tava mais com vontade Aí Veio esse bug aí Eu... Caguei Espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito do vídeo Lembra de dar like no meu canal Ative o assunto E não perder nenhuma notificação Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu E fui